Como faço pra vencer a timidez? Ui! Vamos lá! A gente primeiro tem que entender essa timidez ela está te bloqueando em que dentro do balé? Essa é a primeira pergunta em que que essa timidez está te bloqueando? Às vezes uma pessoa que é mais tímida ela pode se sentir bloqueada de procurar uma escola de balé depois de adulta. Sim, ela tem é uma mistura de vergonha pode ser uma mistura de vergonha de falar, ai vou fazer balé depois de adulta como pode ser que pra ela já está trabalhado, mas ela não se sente à vontade pra ir lá perguntar pra bater na porta e pedir informação pra começar uma atividade nova e isso não tem como a gente diferencia se eu tenho vergonha de fazer balé ou se eu sou tímida sim, pra começar a fazer balé. Se você é uma pessoa que não está não procurou uma escola ainda porque você está nessa dúvida a hora é agora você vai fazer a seguinte pergunta pra você mesma cara eu não vou na escola né, eu estou me sentindo meio estranha pra ir na escola por quê? porque eu tenho vergonha de falar que eu vou fazer balé depois de adulta ai você pode falar não, imagina não ok se for pra começar a fazer natação hoje você faria? se você virar pra mim e falar sim, faria mas o balé não é um forte indicativo de que o balé não porque você tem vergonha porque adulto fazer natação é uma coisa mais comum não é Tia Ju? é uma coisa mais comum agora já balé já não então pode ser que um indicativo de que você tenha vergonha então precisa trabalhar essa vergonha agora não eu sou tímida pra ir em uma escola perguntar o preço perguntar as coisas eu tenho essa dificuldade de interagir com outra pessoa tá, você não vai então você não tem coragem de ir na escola de balé pra perguntar o valor show e na de natação? não, também não ah, então é um forte indicativo de que é timidez então, primeiro ponto o que terear? você sossega? oxe posso sossegar o primeiro ponto é a gente entender que quando eu falo como lidar com a timidez em que que essa timidez tá te prejudicando relacionada a balé será que é timidez ou será que é vergonha? não, Mari, realmente é timidez eu não tenho eu não me sinto à vontade pra ir em uma escola de balé perguntar preço e nem pra ir em uma escola de natação show ok perfeito então agora qual é o processo? ah, pra você pra que você tenha essa essa coragem de vencer essa sua timidez pra ir perguntar o preço pra ir procurar uma escola pra começar a fazer o balé o que que você poderia fazer pra te ajudar nesse sentido? ah, talvez se eu tiver alguma amiga pra ir comigo talvez se alguma vizinha talvez se eu convencer alguém a fazer também e eu não for começar essa atividade sozinha então aí a gente precisa buscar argumentos quando as pessoas falam assim como é que eu faço pra vencer a timidez eu acho muito difícil a gente mudar porque timidez é uma característica da nossa personalidade eu acho muito difícil mudar a personalidade eu acho que a gente muda muita coisa nessa vida mas personalidade é um negócio difícil de mudar é como se viesse de dentro pra fora então às vezes a gente fica brigando tanto pra mudar uma coisa que já tá lá dentro e a gente deveria de repente tá concentrando energia pra saber como lidar com isso eu não preciso deixar de ser tímida eu só preciso entender como é que eu lido pra chegar numa escola de dança como é que eu lido comigo pra conseguir fazer aquilo que eu quero fazer ah, eu quero participar de um espetáculo de dança eu morro de vontade é meu sonho mas eu tenho vergonha eu tenho timidez aí você vai diagnosticar é vergonha ou timidez aí já vai fazer aquela diferença que a gente falou agora no começo não, realmente, Maria, timidez como é que eu posso trabalhar essa timidez e aí você vai dar pequenos passos normalmente de timidez a gente tem que ir dando pequenos passos passos que nos mostrem que a gente consegue superar então ao invés de você ir de cara apresentar um solo sendo que você é uma pessoa tímida eu acho que isso não vai dar muito certo sim? não primeiro eu vou participar de um conjunto onde tem outras pessoas dançando comigo entende? é pequenos passinhos depois eu vou participar de uma coreografia ali que tem 3, 4 depois quem sabe tem duas até eu conseguir chegar no solo sim? então é mais ou menos assim que a gente lida com a timidez não que a gente vence né Tia Ju? sim tchau 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 tchau